O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a cidade de Cuiabá e Mato Grosso para entregar equipamentos agrícolas para indígenas de diferentes etnias. Quem está lá e tem mais informações é a repórter Cláudia Boiunga. O presidente Jair Bolsonaro tem previsão de chegada em Cuiabá às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Ele vem fazer a entrega de 14 tratores a indígenas que trabalham com agricultura em suas terras e são de diferentes etnias, como Pareci, Nambiquara e Terena, entre outras. À tarde, quem receber o trator vai passar por uma capacitação. O presidente vem participar do Seminário de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade do Centro-Oeste, organizado pela Secretaria de Governo e pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O evento aborda políticas de fomento à agricultura, extrativismo e pecuária para indígenas em suas terras. Eu conversei com o representante do povo da terra indígena Rio Branco, em Rondônia. Esse trator será bem-vindo para que possamos fortalecer ainda mais o trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Vem somar ao nosso trabalho que temos feito no extrativismo da castanha e também temos o açaí e o café também, que hoje é um dos produtos que a gente também está produzindo.